Uma surpresa recebim, há muitos dias recebim Uma carta anônima com emoção e alegria Pensando que era um parente que há muitos tempos eu não via Franqueza quase morrer ao ler o que a carta dizia Eu lhe escrevi essa carta somente pra te avisar Você deve conhecer o filho do João de Itá Se sua esposa gosta dele, isso eu posso te aprovar Por você ser meu amigo, eu vim te participar E aqui fica o meu abraço, amigo fulano de Itá Uma bagagem eu desfachei, no mesmo dia embarquei Na mesma hora mandei ela pra família Não quero uma mulher farsa pra dar minha companhia Apesar de ser a única da minha simpatia Dali eu sempre um telegrama, a recebia Dizendo que há poucas horas minha mulher falecia Suas últimas palavras dizem que o parto não devia Que mesmo depois de morte a minha presença pedia Se apresentou um homem na delegacia Doutor, sou um criminoso que bateu Sua noite e dia Eu gostei de uma mulher que a outro homem pertencia Resolvi fazer vingança porque ela não me queria Que mesmo uma caida mas meu nome eu não desvia Com tamanha farsa e tadia, coitada não devia Seu marido abandonou, ela morreu há poucos dias Quero um castigo pra ver, ai seu remorso me alevia Amém Amém